dirigir consumindo muito pouco combustível é o sonho de todo brasileiro agora dirigir gastando zero combustível e ainda sem poluir o nosso rico planeta é o sonho de todo motorista se você ficou curioso para saber como isso é possível fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como foi o lançamento do primeiro híbrido da volkswagen aqui no brasil um veículo com autonomia de mais de 50 quilômetros utilizando apenas eletricidade uma experiência eletrizante foi o que nos prometeu a volkswagen no evento de lançamento do novo golfe gte no último dia 11 de novembro a volkswagen disponibilizou oficialmente as vendas do seu mais novo veículo 100% híbrido ou seja um carro movido a 100% energia elétrica e também a combustão e chamou a nota arquiteta para conhecer em primeira mão este seu mais novo modelo híbrido o golfe gte que veio para dar início a uma nova era de veículos automotores não poluentes e com muita mas muita autonomia e desempenho de motor nossa experiência teve início em são paulo no centro de treinamentos da volkswagen onde tomamos um delicioso café da manhã seguida de uma breve explanação com as novidades e particularidades no modelo para então darmos início à experiência de dirigir um veículo elétrico partimos então e fomos em caravana direto para o litoral de são paulo rumo ao softel jequitimar guiando claro o novo golfe gte as primeiras impressões foram as melhores possíveis potência desempenho zero consumo sem falar é claro no conforto e elegância que não precisa nem falar e diz bem peculiares desde as gerações anteriores do modelo a sensação no momento é um novo sistema totalmente híbrido desenvolvido pela volkswagen com exclusividade para o novo golfe garante o prazer de dirigir com baixíssimo custo em combustível já que a energia que alimenta o motor é a elétrica isso mesmo sabe sua rotina de carregar o celular toda noite essa será também a sua rotina ao terem sua garagem um modelo como este este híbrido combina a energia do tradicional motor a combustão com o inovador motor elétrico você pode sair de casa com tanque cheio e voltar depois de rodar 50 km com ele intacto pois além do motor poder ser carregado em uma tomada simples de 220 com aterramento o próprio motor capta e armazena a energia cinética gerada pelo carro assim o risco de você ficar sem combustível é ainda muito menor sabe a energia dos freios vira combustível limpo por isso o carro economiza bateria já armazenada anteriormente a menos que você não pegue congestionamento e siga em uma viagem em linha reta com uma castelo branco por exemplo você vai repondo a energia da bateria do motor ao mesmo tempo que dirige automaticamente na melhor das hipóteses você não gasta uma gota de combustível e ainda volta para casa com tanque cheio se a bateria acabar você pode combinar a viagem com o motor a combustão até encontrar uma estação de carregamento e efetuar uma carga extra na bateria agora se você quer poder é só combinar os dois motores vai descer a serra motor elétrico vai subir o carro tá pesado aciona os dois motores para quem quer ainda mais mobilidade com sustentabilidade além do novo golfe gte a volkswagen seguiu a proposta de sustentabilidade lançou a bicicleta e o patinete elétricos se você sempre quis uma bicicleta mas não tinha energia ou lugar para guardá-la agora você não tem mais desculpas tanto o patinete como a bicicleta são desmontáveis ou seja você pode deixá-los ainda mais compactos pois eles permitem dobrá-los para melhor transporte ou armazenamento ah e não queira compará-los com as bicicletas e patinetes com os modelos de aluguéis que encontramos em algumas cidades como são paulo por exemplo pois os modelos da volkswagen possuem amortecedores e são de muita qualidade sendo que o patinete pode alcançar de 25 a 30 km por hora enfim pudemos testar todas as opções de solução de mobilidade urbana por eletricidade testamos e aprovamos depois dessa experiência eletrizante foi nos oferecido maravilhoso jantar onde pudemos trocar mais experiências com os colegas e é isso aí seja bem-vindo golfe gte obrigada com os vaga pelo convite foi uma experiência realmente inovadora grande abraço e até a próxima